Vamos dançando comigo e cantando, hein? Vai começar o combate Agora vai começar o combate Hoje vai rolar um fight de burro Aqui não vai ter empate, o bagulho é de verdade Meu popô vai dar nocaute em qualquer Oi, bota a cara pra doer O que vai acontecer Eu vou te dar um beijo Vai tomar surra de burro Round 1, bota pra tremer, tremer, tremer Você, round 2, bota pra tremer Round 3, joga, joga, joga o popotão Finaliza quando vai no chão Agora vai começar o combate Que cá, que cá, bate, bate Hoje vai rolar um fight de burro Aqui não vai ter empate, o bagulho é de verdade Meu popô vai dar nocaute em qualquer Eu quero o que vai acontecer Eu sei O que vai acontecer Eu vou te dar um beijo Vai tomar surra Vai, vai Round 1, bota pra tremer, tremer Vocês vai Round 3, joga, joga, joga o popotão Finaliza quando vai no chão Vai no chão Joga, joga, joga Joga, joga Finaliza quando vai no chão Quer tomar surra de burro? Quer Finaliza chão Essa é a Super Rebeca O novo sucesso do Funk